Oi Pessoal! Hoje nós vamos estar aqui para mostrar para a gente aprender um pouquinho sobre o porco e educa no Rony Pessoal, e hoje vamos fazer... Pessoal, hoje nós vamos fazer uma atividade bem legal. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre um bichinho que se chama porco espinho. Mas antes... E se inscrever no canal para todo mundo conseguir ver o nosso vídeo. Cadê ela? Antes da gente começar a pintar o nosso porco espinho, a mamãe vai contar uma historinha para vocês do Pedro. Essa historinha aqui, ó. O Pedro vira porco espinho. Da Janaína Tokitaka. Vamos ouvir essa historinha? Nós vimos que o Pedro, ele vira o quê? Um porco espinho. Por que ele vira um porco espinho? Muito bravo. Porque ele fica bravo com algumas coisas que acontecem. Por exemplo... A mamãe não deixa fazer as coisas que ele quer fazer. O que ele quer fazer, às vezes não pode fazer na hora. Aí o Pedro fica muito bravo. A historinha conta que ele vira o... O porco espinho. Luiz. Luiz, o que que te faz virar um porco espinho? Eu tenho chupeta. Você fica brava quando você perde sua chupeta? Uhum. E você, Luane, o que que te faz virar um porco espinho? Quando a minha mãe não deixa eu pintar com água. Então, agora, nós vamos fazer uma atividade de pintar o porco espinho. É contigo. É contigo. Posso me sujar o rosto? Sujar minha perna? Agora que nós já ouvimos a historinha do Pedro vira um porco espinho, nós vamos pintar com garfinho o porco espinho, tá? Nós vamos fazer vários espinhos dele. Mas cuidado pra vocês não se espetarem. Vamos lá? Sim. Pode começar. Porque tá no espeto meu, gente. Você vai molhar assim a pontinha do garfo. E vai imprimir aqui assim, ó. Fazendo os espinhos do porco espinho. Entendeu? 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 Vai fazendo bastante espinho aí, né? Às vezes a gente se confunde porco espinho com ouriço. Né, Luane? É. Mas sabia que eles são diferentes? Sim. O porco espinho, a gente tem que ter muito cuidado com o espinho dele porque ele solta, sabia? O porco-espim, ele solta o spin dele quando ele se sente ameaçado. O seu porco-espim chama Bobby? Sim. O meu chama... Sonic. O Sonic? É. O Sonic virou um porco-espim? Hum. É. O Sonic é o ouriço mais famoso que a gente conhece, né? É. Outra diferença também, Lu, é em relação à alimentação dele, sabia? Mamãe, coloca. Coloca, espere só um minutinho, tá? Tá. O ouriço, ele se alimenta de insetos, se alimenta de outros bichinhos, sabia? O porco-espim, não. O porco-espim, ele alimenta de vegetais, de fruta. O porco-espim, a gente pode falar que ele é vegetariano. E o ouriço, ele é carnívoro. Mamãe. Música Gente, a gente vai fazer um cuspinho de materiais reciclados. A gente vai precisar dessa garrafa furada pra enfriar os carros. Nós fizemos alguns furinhos na garrafa. Pode estar usando também garrafa pet, garrafa de amaciante, qualquer outra garrafa que vocês tiverem, tá? Agora a gente vai enfeitar a garrafa pra fazer um porco-espim. Música Mostra pra gente como ficou o nosso porco-espim. Música 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 Tá atirando? É o porco-espim. Ele atira espim mesmo, né? Música Mostra pra gente como ficou. Música Música Nós fizemos azul, colocamos os olhinhos, fizemos o narizinho preto e agora nós vamos usar canudinhos azuis pra poder treinar o nosso controle motor. Essa atividade é bem legal pra treinar. Vamos lá, Luiz? Música Música Se gostou, dá um joinha. Tchau, Lu, até o próximo vídeo. Música